Bom, provavelmente se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer saber mais informações sobre o produto Fio Plus. Nesse vídeo eu vou falar aí toda a verdade sobre ele, se ele funciona, se vale a pena comprar. Vou mostrar vídeos e depoimentos de pessoas reais que já usam o Fio Plus. E também eu vou tá dando aí um alerta super importante. Por isso eu recomendo que você fique até o final desse vídeo pra você tá aí evitando cair em algum golpe. Porque, gente, comprar produto falsificado na internet acontece demais, né? Então vamos lá. O primeiro alerta é justamente isso. Evite comprar o Fio Plus de qualquer site aí porque ele só é vendido no site oficial. Inclusive, nossa, deixa eu arrumar escravo aqui. Inclusive eu vou deixar aqui o site oficial na descrição desse vídeo com desconto e promoções caso você queira testar esse produto. Então vamos lá, o que interessa. Ele realmente funciona? Gente, o Fio Plus, pelo que eu procurei aí, pesquisei bastante, ele é um composto exclusivo americano de tratamento avançado contra calvície, não só feminina, mas também masculina. E ele é indicado pra todos os tipos de cabelo e atua fortalecendo a raiz, evitando a queda e estimulando o desenvolvimento do Fio. Ele é um produto aí natural, rico em nutro componentes e importado, gente, desenvolvido pra fazer cabelos crescerem nas falhas e em bradas. Então sim, né? Eu posso dizer que ele é um produto excelente. Mas vamos entender mais aí sobre ele. Pra você ter bons resultados aí tomando o Fio Plus, ele é recomendado que você tome dois comprimidos juntos em jejum pela manhã. Pelo menos aí 30 minutos antes do café da manhã. O tratamento adequado aí pra você ter bons resultados, pelo que eu procurei, pesquisei e vi que funciona, é durante aí 3 a 8 meses pra calvície ou alopécia. E cada frasco dura aí em torno de um mês de tratamento. Os resultados frequentemente são notados em poucas semanas, gente. Pra melhores resultados, evite aí química na raiz durante o tratamento. Então pode confiar sim que o Fio Plus funciona, ele não tem contra-indicações e não tem efeitos colaterais. Por ser feito com nutrientes naturais, qualquer um pode tomar. Em sua composição aí que é importante, né, de você comprar qualquer suplemento, é importante você ver as composições. E a gente encontra aí uns nomes, né, que é difícil de falar aqui, mas que eu sei que encontra ferro, arginina, biotina, calicaciferol, uma coisa assim, gente, que eu não lembro agora. Mas são todos nutrientes importantes pra o funcionamento aí, pra garantir que você tem um estímulo ideal pro desenvolvimento capilar com falhas. Principalmente pro seu cabelo voltar a crescer aí 10 vezes mais rápido. E o principal, com saúde, né. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora o depoimento de pessoas que já estão tomando o Fio Plus. Pra vocês verem aí como funciona e entender mais. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno. Vou falar um pouquinho pra vocês da minha experiência aí com a Fio Plus. Bem, antes de conhecer a Fio Plus, eu tinha muitas falhas aí no cabelo, muitas entradas nessa região aqui. E sobrancelha falha, cabelo ralo. Realmente era algo horrível, pessoal. Não tinha nem barba. E eu usei muita coisa. Cheguei a usar minoxidil, usei várias outras vitaminas que o médico me passou. Usei até finasterido, que é algo muito perigoso, pessoal. Não recomendo pra ninguém fazer isso. E nada disso adiantava, entendeu? Melhorava um pouquinho, logo depois voltava ainda pior. Mas quando eu comecei a usar a Fio Plus, que o Dr. Júlio me indicou, cara, o resultado foi imediato. Em poucas semanas, meu cabelo melhorou muito, as falhas sumiram. Entendeu? A minha barba engrossou, pessoal. A minha barba que não crescia engrossou. Literalmente, conhecer a Fio Plus foi o melhor remédio pra me ajudar com isso aí. Até a minha autoestima melhorou. Só agradecer. Literalmente, foi o melhor remédio que eu podia ter conhecido. Agora que vocês viram os depoimentos aí, vamos entender qual é o prazo, caso você faça o pedido do Fio Plus. Quando o tempo vai chegar na sua casa? Normalmente, gente, é de 7 dias úteis para o sul e sudeste, se eu não me engano. Para as demais regiões aí do país, pelo que eu pesquisei, o prazo de entrega é de 9 dias úteis. Normalmente, entrega até antes. O prazo começa após a confirmação do seu pagamento. Bom, gente, essa foi a minha dica e aviso sobre o Fio Plus. Se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp ou aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou ficar feliz em te ajudar. Lembre-se aí de se inscrever no canal e dar aquele like nesse vídeo. Muito obrigada por ficar até o final e até o próximo vídeo.